E aí 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 Tu vai ver coisa, tu vai ver coisa E eu tô vendo, eu ia dizer que nada Isso é mentira de lindinha Isso é mentira de lindinha Lindinha tá mentindo Mentira uma porra Ai pai, para Tá acontecendo as coisas mesmo Tem as manhas não entra não Isso é a instrução de um profissional Doce, doce como mel É E batom, tu já gosta de uma moída Hein Mas rapaz, que acidente Que essa carroça, aí foi carreira Isso aí não adianta falar nada Que foi excesso de velocidade O que é isso? 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 O que é isso?